Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, domingo 24 de janeiro de 2021, vamos falar sobre o aumento de capital com subscrição da Alpé, empresa que atua na área de seguros. Aqui no nosso canal Quero Ganhar Dividendos, nosso objetivo é deixá-los sempre atualizados quanto ao pagamento de proventos pelas empresas listadas na Bolsa. Se você se interessa pelo tema, já deixa o seu like, ajuda bastante o canal. Também se inscrevam, ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. Nos acompanhe também no Instagram, no Twitter, e nos mandem mensagens no Nossa empresa de hoje é a Alpé, uma empresa que atua na área de corretagem de seguros, pessoal. E ela aprovou o aumento de capital com subscrição. É uma subscrição privada de novas ações, que vai rendendo no mínimo R$ 60 milhões, no máximo R$ 110 milhões. Novas ações, alcançar até R$ 3,7 milhões de novas ações, ao preço de R$ 29,29, o que representa um deságio de 15% em relação ao preço médio feito nos pregões de 3 de dezembro a 19 de janeiro. E para vocês terem um comparativo também, cotação de fechamento de sexta-feira, R$ 37,46, o que seria um deságio aí de 22%. A homologação parcial pode ser feita se se alcançar a subscrição de pelo menos R$ 2 milhões de novas ações. E quais as razões para a Alpé fazer esse aumento de capital? Primeiro, um reforço na estrutura de capital. Também financiamento da estratégia de crescimento, através da realização de investimentos em tecnologia e na plataforma digital, bem como a aquisição de corretoras de seguros. Os direitos para essas novas ações subscritas terão os mesmos direitos das ações integrantes do capital social da companhia. Exemplo, dividendos, juros do seu capital próprio e remunerações, declarados a partir da homologação desse aumento de capital. E se você não participar? Você terá uma diluição de sua participação como acionista, caso você não participe, de 24% na subscrição total ou de 15% na subscrição mínima. E como será esse exercício do direito de preferência para subscrição? A Datacom é a próxima quarta-feira, dia 27 de janeiro, DataEx dia 28 de janeiro. Ou seja, pode participar quem for proprietário das ações até o fechamento do pregão do dia 27. E o período para exercer esse direito? De 28 de janeiro a 26 de fevereiro. Você terá o direito a 0,33% nova ação para cada ação que for titular na Datacom. Isso dá um percentual de 33%. A negociação do direito de subscrição é a partir de 29 de janeiro de 2021. Ou seja, você não quer participar, quer vender seu direito de subscrição. A partir de 29 de janeiro, que é a próxima sexta-feira, você poderá fazer a negociação do seu direito à subscrição. E aqui só um exemplo prático. Você tem 100 ações da AuPé. Aí você terá 33% para cada ação. Você terá direito a 33 ações ao preço na subscrição de R$29,29. Sobrará aí 0,53. O que vai acontecer? Ela será destinada para o rateio das sobras. E no rateio das sobras, como vai funcionar? Vai fazer a relação entre as ações não subscritas. Aqui temos um exemplo. Sobraram aí 10 mil ações não subscritas. De um total de 100 mil ações subscritas. Então isso dará uma relação, fazendo o quociente, de 0,10. Vezes 100, 10%. Então você vai participar com 10% do que você subscreveu inicialmente. Então se você subscreveu 33 ações, você terá direito a mais 3 ações. E será feito, mesmo que seja alcançada a subscrição mínima. Esse rateio das sobras ocorrerá de qualquer forma. E o prazo? 5 dias após a publicação do aviso aos acionistas específico. E isso será o primeiro rateio. Havendo sobras ainda, será repetido uma única vez. Como será feito isso? Qual o prazo? Também 5 dias a partir da publicação de um aviso aos acionistas informativo. Desse que é o segundo rateio. E como se dará esse segundo rateio? Sobraram ainda 5 mil ações não subscritas. E um total agora, que já se subscreveram mais 5 mil, de 105 mil ações subscritas. Então esse quociente aqui dá 0,04. Em percentual, 4%. Se você subscreveu 30 mais as 3 do primeiro rateio, 33 ações. Vezes os 4% das 33 ações, dá mais uma ação. Você totalizaria aí com 34 ações ao fim de todo o período. E havendo sobras, não haverá, como em algumas subscrições é previsto, leilão das novas sobras. E a homologação desse aumento de capital. Após atingida, ao menos a subscrição mínima, e encerrado o rateio das sobras, será feita essa homologação em reunião do Conselho de Administração. E onde eu posso acompanhar os pagamentos de proventos pela AuPair. Com certeza aqui no nosso canal, Quero Ganhar Dividendos no YouTube, sempre com vídeos atualizados e detalhados para vocês. Também no nosso Twitter, no nosso Instagram, e no nosso grupo do Telegram. Se não faz parte, na descrição do vídeo tem um link para acesso. Também se cadastrando na área de RI da AuPair Seguros, que é a área de relacionamento com investidores. Lá você cadastra seu e-mail, passando a receber mensagens com informações atualizadas. E consultas em geral, você pode fazer no Dividendo BR, Meus Dividendos, Status Invest e Fundamentos. Lembrando sempre, pessoal, que o vídeo não é recomendação de compra ou de venda das ações. Se você nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar nosso trabalho. Não esqueça um like, um gesto simples, que ajuda bastante o YouTube a reconhecer como conteúdo relevante, mostrando a mais pessoas. Também se inscrevam, ativem o sininho, para sempre serem notificados de novos conteúdos. Interajam conosco nas redes sociais, compartilhem o vídeo com seu amigo, parente e investidor que gosta de receber proventos, e também deixem seus comentários e sugestões. Todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Curtam bastante a noite do seu domingo, tenham todos uma excelente semana, se cuidem, grande abraço e fiquem com Deus.